Tudo bem? A gente vai fazer hoje uma live falando sobre arquitetura hexagonal. Eu vou pegar aqui uma colinha minha só pra gente começar, tá? Rapidinho, tá? Falando o que é arquitetura hexagonal, que tem muita gente ainda que tem dúvida, né? Que não sabe exatamente o que é. A arquitetura hexagonal nada mais é do que uma forma de você estruturar o código, tá? Um conceito onde você estrutura o código de forma que as camadas, elas são totalmente desacopladas. Então, você tem o teu core totalmente desacoplado ali, ele não conhece, né? E nem as outras camadas podem conhecê-lo. Ele não conhece ali uma camada intermediária ali, né? Uma camada, por exemplo, de interfaces com tecnologia, né? Com banco de dados, por exemplo, com leitura de PDF e etc. Qualquer coisa tecnológica é desacoplada ali do core de regra de negócio, né? Então, uma coisa é desacoplada da outra. E no final, ali, pra comunicação com o mundo externo, você tem ali adaptadores, adaptadores e portas, né? O pessoal costuma usar bastante o design partner adapter pra isso, tá? É bem comum. E é com isso que você chega aí no core da arquitetura, tá? Por isso que ele é bem conhecido como padrão aí também, né? De portas e adaptadores. Bacana? Tá. Uma coisa que é legal também é que, às vezes, o front-end é uma camada externa também, né? E aí, é o que a gente tava falando, né? Você tem a camada de adaptadores ali pra chegar no teu core. Então, eles põem ali interfaces, por exemplo, nessa camada de adaptadores, pra um front que talvez seja ali, sei lá, mobile, né? Às vezes, tá um mobile nativo. Esse mobile nativo, pô, muitas vezes, ele acaba sendo ali uma outra aplicação, um outro projeto, considerado um outro projeto, né? E aí, o que acaba acontecendo é que você precisa desse conceito, usar esse conceito pra conseguir chegar ali no core, né? Você usa os adaptadores pra chegar no core, tá bom? A primeira pergunta que eu tenho aqui é... A arquitetura hexagonal, ela deve ser usada pra tudo? Eu costumo recomendar esse padrão de arquitetura quando a aplicação, ou quando a aplicação é monolítica, né? Você tem uma aplicação monolítica ali, onde faz sentido você usar, por exemplo, o DDD, né? É um padrão que deixa tudo muito organizado. E como você tem essas práticas de desacoplamento entre as camadas, fica tudo muito bonitinho, né? Tudo certinho, encara a camada direitinho. Então, eu gosto bastante de recomendar quando você tem uma aplicação maior, mais complexa, com times ali, vários times trabalhando dentro de um código, né? Principalmente se você bate o olho e fala Putz, isso aqui é um projeto que, às vezes, as pessoas falam Não, é só isso, é só pequenininho. Mas ele tem aquele cheiro de que vai ser um projeto monstro, né? No futuro, ele vai crescer, vai evoluir e vai se tornar um projeto grande. Pra um projeto grande, né? Naturalmente, um projeto que seja bem grande mesmo, cheio de complexidade e regras de negócio, Vale a pena trabalhar com esse padrão, tá? Com um padrão arquitetural, né? E vale a pena também quando você vê que é algo que nasceu pequeno, mas com certeza ele vai crescer, vai expandir, vai evoluir e vai acabar se tornando complexo, né? Um dos motivadores desse padrão existir foi exatamente a questão de códigos ali nascerem relativamente simples, né? As pessoas começarem com código simples, não, é pequenininho, vamos entregar rápido o MVP, entrega rápido, 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 só que aquilo ali acaba virando um projeto grande, né? E com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Você vai tendo ali problemas de de não demorar muito mais tempo pra evoluir uma funcionalidade pequena, né? Porque começou a ficar cheio de código amarrado, né? Código que é regra de negócio no front-end, às vezes, ou coisa que era, sei lá, conhecimento tecnológico, de conexão com banco, às vezes, no front-end direto, e é uma aplicação ali que era pra ser desacoplada, que precisa de um nível de segurança maior. Então, essas coisas são comuns aí, tá? E foi um dos grandes motivadores pra se criar, né? Se conceber esse padrão. Case sobre aplicação desse padrão que deu ruim, ó. Isso aí é bacana, hein, gente? Alguém já aplicou esse padrão e queria dividir aí que deu bom ou que deu ruim? A pergunta em especial é se alguém já utilizou esse padrão e teve problemas, né? E teve ali, poxa, achou que ia ser mil maravilhas e é o que todo mundo vende, né? Eu já participei de vários projetos onde as pessoas entravam ali falando cara, esse padrão é fantástico, vamos, né? As pessoas nem sabem direito se é padrão, o que que é. A gente vai ter uma pergunta disso também. E aí o que acaba acontecendo é que a galera vai nessa fé, né? De que vai ser maravilhoso usar e acaba quebrando a cara, né? Acaba tendo problema. Aquele famoso ponto de arquitetura nova, né? A arquitetura nova resolve tudo. E aí na hora que você chega ali com um ano, dois anos de aplicação a arquitetura nova virou arquitetura velha, né? E já não atende mais nada. Já se tem uma outra arquitetura nova pra ser implementada, né? Tem um monte de práticas ruins um monte de coisa que ficou aí pra trás. Eu passei por duas situações onde a arquitetura hexagonal foi usada e que deu ruim. Eu tive outras que deu bom, que foi legal que foi putaquise de sucesso mas como a pergunta é em cima dos que deram ruim um deles foi com orientação a microserviços então quando a gente tem orientação a microserviços e tem muitos conceitos misturados que, assim, tem uma diferença a gente tem até, inclusive, conteúdo no canal falando sobre a diferença entre orientação a microserviços e uso de microserviços são coisas distintas, tá? Orientação a microserviços é uma abordagem como um todo tem um monte de coisa tem padrões de projeto que você aplica os cases que eu participei o primeiro foi com microservices onde tinha ali muita gente na verdade muitos conceitos sendo aplicados fora a tentativa de usar microservices como abordagem mesmo com padrões de service registro, etc abordagem de microservices não só o componente microserviço tinha ali também tentativa de usar DDD tentativa de usar arquitetura hexagonal e aí o que acabou acontecendo foi que ficou uma maluquice tinha código espalhado pra tudo que eu te canto então tinha código de regra de negócio que era pra estar ali no core junto ali com a camada de domínios onde você tem a tratativa efetiva do relacionamento dos domínios pô, tinha até no front-end então acabou ficando o negócio bem bagunçado o que era pra ser organizado ficou bagunçado por quê? porque tinha tinha muitos conceitos estavam aplicando MVC estavam aplicando DDD tudo junto tudo no core DDD e estavam aplicando arquitetura hexagonal assim, na própria arquitetura hexagonal fala-se de usar domínios de usar a camada de domínio o que é bacana porque você vai tentar usar ali uma linguagem úbica com o teu usuário final pra montar ali efetivamente uma camada de código uma camada que faça sentido depois você de repente até debugar o código junto com o teu usuário sei que isso na prática acaba não acontecendo mas a filosofia do DDD é essa trazer uma proximidade tão grande uma ubiquidade de comunicação entre o desenvolvedor e a área de negócio o master de negócio de forma que se seja possível até olhar o código o cara de negócio que não sabe nada de código olhar o código e conseguir entender do que se trata assim, a níveis comuns o bacana disso é que você vai falar a mesma língua que o analista de negócio ou o especialista de negócio você vai conseguir bater um papo com ele você fala cliente é cliente você fala ali produto é produto é aquele produto que você está tratando então não é, sei lá uma coisa totalmente estranha eu já vi bastante cases de um chamarem ali de user e o outro chama de cliente o outro chama de customer tudo bem que customer cliente é a sua tradução mas de user pra cliente ou pra customer acaba sendo uma diferença muito grande e a linguagem ali você fala ah, o user fez isso o cara de negócio ah, user vai ficar meio bagunçado embora tenha essa questão de se trabalhar com domínio dentro da arquitetura hexagonal dessa abordagem arquitetural desculpa desse padrão de arquitetura é bem é bem é bem diferente uma coisa da outra uma coisa não é a outra DDD, por exemplo é uma abordagem arquitetural na sua totalidade tá bom? essa aqui era uma das perguntas que a gente tinha aqui pra baixo o que que é arquitetura hexagonal? arquitetura hexagonal ela é uma abordagem arquitetural ela é um padrão de arquitetura ela é um padrão de projeto ela é uma abordagem de desenvolvimento né essas coisas todas eu sei que é conceitual mas são coisas diferentes tá então tem gente que confunde aí você fala putz, eu tô trabalhando com DDD ou com arquitetura hexagonal dá pra trabalhar com as duas coisas porque de certa maneira elas se complementam tá na minha inclusive na verdade existe aí bastante discussão sobre o que que é arquitetura hexagonal se ela é aonde ela se enquadra né os teóricos aí falam bastante disso e na minha opinião tá a minha visão que eu sempre discuto e sempre argumento é que arquitetura hexagonal é um padrão de arquitetura tá bom por que que é um padrão de arquitetura? porque ele define as camadas que a gente tem certo e a responsabilidade de cada camada como a gente falou ali a gente tem o core né onde fica o domínio você pode aplicar DDD inclusive ali dentro você tem a camada tecnológica que é a camada onde você coloca inteligência de conexão com banco de dados FTP com microserviços etc né e você tem depois ali uma camada de adaptadores por exemplo pro mundo externo né o mundo externo vai passar por ali então você tem camadas e tem o código né que vai entrar em cada uma dessas camadas bem definido então na prática quando você tem uma estrutura dessa com camadas e responsabilidades né ou você tá falando de um padrão de projeto ou você tá falando de um padrão de arquitetura como você tá falando de uma estrutura pra uma aplicação como um todo você tá falando de um padrão de arquitetura se você estivesse falando de um padrão por exemplo pra resolver um problema de um projeto aí sim a gente estaria falando de um padrão de projeto né por exemplo eu tenho um problema pra montar uma estrutura de árvore como a gente poderia usar em um composite né sei lá preciso ter uma instância única tô usando um singleton e por aí vai né isso aí são problemas específicos ali pra um ponto do teu projeto então você tem um padrão de projeto agora quando você tem um negócio tipo o MVC é um padrão de arquitetura né são as camadas que você tem pra trabalhar com com uma arquitetura né uma aplicação como um todo né uma divisão uma grande divisão de camadas e a arquitetura hexagonal ela acaba sendo isso né na minha visão um padrão de arquitetura tá o DDD ele é uma abordagem de desenvolvimento tá e também uma abordagem arquitetural também é considerado uma abordagem arquitetural porque ele resolve tanto problemas de arquitetura quanto problemas específicos de projeto né e ele é uma abordagem como um todo porque ele traz desde a comunicação com o usuário né que você tem ali o MDB onde você pode fazer os seus desenhos ali de relação dos domínios e discutir com o teu usuário né e vai ali até até as camadas mesmo que você vai ter na tua aplicação como um todo né ele dita até como que você relaciona um domínio com outro padrões de projeto né pra serem aplicados então tudo isso é colocado ali como ferramental do DDD né então ele é tipo é como se fosse um framework né esse aí é o ponto tá então é uma coisa muito maior do que você simplesmente tratar da divisão de camadas né falar ó tem essas três camadas essas quatro essas cinco essas seis e cada uma dessas camadas faz uma coisa específica não ele ele te traz todo todo esse ferramental toda essa tanto conceitual quanto prático mesmo do que você tem que fazer como que você tem que fazer tá bom o outro case onde deu ruim a arquitetura hexagonal pra mim foi o seguinte a gente tinha uma arquitetura monolítica grande pra caramba assim cheia de e assim de novo tá eu não acho ruim a arquitetura monolítica e eu não acho que ninguém deva achar também porque é um padrão tá é uma forma uma abordagem de estruturação de código onde você tem prós e contras tá como tudo como todo padrão microservices ou microcomponentizado de qualquer forma também tem pontos positivos e negativos tá então monolítico não deve ser demonizado como é hoje em dia hoje em dia a gente fala não só microservice e acabou é então assim o meu ponto ali foi o seguinte a gente trabalhou com uma grande um grande projeto ele era monolítico e tinha o uso desse conceito só que era um projeto tão grande tão crítico de uma empresa um banco cara toda hora tinha demanda de implementação de alteração de evolução e era sempre assim pra ontem pra ontem pra ontem e aí o que acabava acontecendo o que acabava acontecendo é que às vezes como padrão a empresa enforca a consultoria coloca ali o custo mais baixo possível a consultoria acaba vendendo o sênior mas coloca ali de repente uma equipe mais júnior mais jovem e com uma pressão de prazo ali absurda pra entregar porque o banco ia cobrar ali deles e o que acabava acontecendo era a galera cara pra cumprir prazo de projeto corria e colocava código no lugar errado embora a nascente tenha sido toda certinha não ter que usar os adaptadores tudo bonitinho cara na pressão do prazo ali a galera fazia errado e aí o que acabava acontecendo é que chegava pra arquitetura validar a nossa área de arquitetura validava cara falava não isso aqui tá fora do padrão aí o gerente com diretoria com aval de diretor não vai subir assim mesmo fica com o débito técnico no futuro a gente evolui padrão acho que todo mundo já já passou que tá aqui por aqui já passou por coisa parecida e aí fica aquele débito técnico eterno e entra exatamente no ponto que a arquitetura hexagonal prega que não se deve usar que é colocar código errado na camada errada você fez isso você acabou com o padrão foi isso que aconteceu nesse case e foi por isso que deu errado também tá bom arquitetura hexagonal dá pra aplicar ela com serverless dá pra aplicar na minha visão arquitetura hexagonal com serverless partindo do princípio que ele é um padrão de arquitetura e que você conseguiria imaginar que sei lá você tem uma camadinha de lambda ali por exemplo que vai fazer o seu papel de core que talvez não necessariamente você precisa ter domínios ali do jeito que tem o DDD bonitinho as classes estruturadas você pode ter um microserviço ali fazendo papel de cada domínio de cada object value value object na verdade de entities você pode fazer isso pode ter um microservicinho lambdazinho ali fazendo esse papel assim como você também pode ter outros lambdas ali fazendo um outro papel a própria cloud já tem a questão ali de desacoplar da parte tecnológica então você poderia ter um front-end ali sei lá imaginando a AWS de novo usando um load balance da AWS da AWS mesmo AWS load balance lá para fazer o seu papel de adapter então daria para você aplicar mais ou menos o conceito de adapter no front e colocar só código desse tipo com essa responsabilidade fazendo o papel realmente de adaptador sem colocar nenhum tipo de regra de negócio ali de repente você poderia até trabalhar com coreografia e os caras ali de trás fazendo esse papel de realmente tratar a regra de negócio a regra de domínio e sim o teu front-end está desacoplado não conhecer o teu back conhecer só essa camada aqui que está no teu LB não é o pé da letra do jeito que o padrão arquitetural foi concebido não é exatamente desse jeito mas é uma forma de você usar assim como tem gente que aplica padrão de projeto do Goff no JavaScript tem gente que aplica até herança abstração tudo bem com o TypeScript dá mas por baixo dos panos na hora que vira JavaScript ele é um código de JavaScript então tem gente que consegue aplicar padrão de projeto do Goff dentro do JavaScript da mesma maneira você também consegue imaginar pensar no conceito e usar o conceito do padrão em cima de serverless mas assim ao pé da letra mesmo bonitinho certinho é um pouquinho complicado bacana? qual que é o grande ponto forte desse padrão dessa abordagem arquitetural não é abordagem arquitetural como eu falei na minha visão é um padrão de projeto grande ponto forte na minha visão organização fica tudo muito bem organizado se você seguir de novo se você não tiver não tem como código errado você pode colocar em qualquer lugar qualquer um consegue fazer errado colocar ali do nada e ir lá e colocar uma regra de negócio no front até a conexão com o banco no front eu já vi então do nada você pode realmente colocar código errado no lugar errado mas se você seguir a organização que é proposta pelo padrão arquitetural fica organizado fica fácil de você evoluir o esforço para você evoluir a aplicação é sempre igual então você não vai sofrer com aquele problema de no começo do projeto a linha de desenvolvimento sei lá leva 4 horas 6 horas um negócio de baixa complexidade e com o passar do tempo um negócio de baixa complexidade leva 8 20 30 você não sofre disso se você seguir essa estrutura bonitinha que o padrão se propõe então isso é um ponto forte ferrado desse padrão arquitetural e aí como ponto negativo que eu tinha aqui também para a gente falar é grande ponto negativo acaba sendo o tempo de se desenvolver que acaba sendo um pouquinho maior no começo principalmente que eu estou falando você vai levar um tempo um pouco maior por quê? porque quando você faz um negócio bem feito leva mais tempo principalmente na partida principalmente na hora que você está estruturando precisa de um prazo decente de arquitetura para você fazer um desenho decente então não é falar tenho arquitetura hexagonal não é assim que se define arquitetura por que você vai usar arquitetura hexagonal? o arquiteto tem que ter essa resposta qual que é o motivo? e aí por trás como que a gente vai trabalhar o core? a gente vai estruturar isso com domínio ou a gente vai estruturar isso com módulo? são duas formas diferentes de você trabalhar você pode trabalhar já vi projetos cases de sucesso de projetos com arquitetura hexagonal fazendo uso de módulo e não de domínio o case tem uma camada de negócio e é estruturada inclusive com Ruby por exemplo faz mais sentido você trabalhar não de forma com domínio não estruturando um domínio faz muito mais sentido você trabalhar com módulos e assim depende de como você fala com o usuário na verdade a gente sempre fala disso a forma como você se comunica com o usuário a forma como o usuário traz o negócio para você acaba ditando mais ou menos o jeito que você vai estruturar essa sua aplicação se você tem um arquiteto que realmente avalia esse tipo de coisa você vai levar isso em consideração então aí você vai ter esse ponto bem fundamentado e vai conseguir seguir com o desenho de uma maneira adequada estruturada aí você vai conseguir começar a pensar em padrões de projeto e tudo mais tudo bem? bom gente então acho que deu para a gente falar bastante sobre arquitetura hexagonal mas cara foi assim eu gostei bastante de trazer esse conteúdo para vocês de dividir um pouquinho da minha experiência e deixa nos comentários deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo vamos tentar melhorar vamos tentar fazer mais lives assim vou tentar trazer de forma que vocês consigam participar mas deixa nos comentários que eu vou responder tudo que for possível para deixar esse conteúdo mais rico bacana pessoal boa noite obrigado pela participação obrigado pela paciência de me ouvir tanto tempo valeu abraço tchau